Eu consigo, eu consigo... Nabucodonosor 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 Que isso? Língua estranha? Nabucodonosor Sadraque Não, Sadraque 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 Medraque Sadraque 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 Se você falar direitinho Vai ganhar um presente Sadraque Mezaque É engraçado, eu sei Mezaque Abednego Você sabia que essas pessoas falam? Madrego Madrego Como é que é? Abednego Madre cara Abednego Nabucodonosor Nabucodonosor Como é que é? Nabucodonosor Como é que é? Nabucodonosor O abednego Então fala, Sadraque Mezaque e abednego Sadraque Sadraque Abednego Sadraque Abednego Sadraque Abednego Que nego Que nego Tem ninguém Nem nenhum negão não, é abednego E Nabucodonosor 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 Sadraque Sadraque Mezaque Abednego Tinha Foram jogados na fornalha de fogo E eles pegou fogo E depois eles não morreram Por que? Porque havia um quarto homem Porque Deus estava com ele Havia um quarto homem Não! Por que Deus estava com ele? Por que Deus estava com ele? Por que Deus estava com ele? Deus estava com ele Porque Deus estava com ele Deus estava com ele Eu estava com ele Deus estava com ele Deus estava com ele Não!